MÚSICA A partida entre Corinthians Contra Chapecoense Vamos então ver como os dois times estão em campo MÚSICA Está o toque E a bola está em jogo Para você ligado na Globo Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem Anderson Daronco O Daronco apita com Rafael da Silva Alves E Alexandre Kleinig Nas bandeiras Boa bola Fez bem a jogada Avança o topas Tentou levar, levou, bateu pro gol E rasga pra longe Jogou a bola pro campo de ataque Vamos lá Eduardo Vai prendendo a bola Ela não consegue a jogada Pra criar chance de gol Agora talvez Acaba ganhando o lance Vamos polícia Essa noite Queremos que ganhar Meteu o pato E o pro gol Sensacional o goleiro Que defesa Essa é sempre uma solução Vou jogar pelo alto Jackson É jogo da vida E o gol E o gol Enquanto é brincadeira É sempre um oito Wagner É jogo da alheia É jogo da vida É jogo da vida E o gol Enquanto é brincadeira E agora foi boa, agora foi boa, e a posição legal, fez muito bem a ação defensiva na seqüência. Jadson, Júnior Urso, Clayson, mais a abertura, e o Floresta não é brincadeira, 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 e o Floresta não é brincadeira. Viu o goleiro, tocou com precisão, bala pro fundo do gol, pra fazer levantar o torcedor. Toda vez que você toma um gol, tem um abalo emocional Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural E tem aquele que parte por desespero, que tenta a todo custo chegar ao gol de empate logo nos primeiros minutos Se cometer esse erro, o jogo vai embora Falta O juiz marcou a falta e ele cartou o amarelo O juiz não, ele não? Não Ralf Manuel Jadson O lateral vai para o túnel de ataque E vem com perigo Começa com o papel para o gol Douglas O árbitro habita o final do primeiro tempo 1 a 0 no placar Agora o jogo para você, ligado na Globo, começou o segundo tempo A abertura na direita A abertura na direita A abertura na bola venenosa Falta marcada A abertura na bola no cara A abertura na beira Viva! 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 Jadson, Gustavo, Júlio Russo, aí na fase do lançamento, Gustavo, sempre ali, ó, a intermediária, nem tão perto da grande área, jogou pelo chão, mandou pra longe, Everaldo, Chega, Valorado, lado direito, Manuel, tava de frente pra fazer o que fez, isolou, Vamos, vamos, polícia! O torcílio gostou da ação do zagueiro. Falta nele! Boa bola, na esquerda. Manda pra frente, uma arma correria. Júlio Russo, Jadson, Júlio Russo, agora o Fagner, passe foi bom, limpou, pode pintar! Eu não sei, ou o Cazagas, se vai resolver a parada, mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, vai, que é o jeitão dele. Ah, é o jogador brigador, né, chuta, subiu, ele vai chutar no gol, o jogador vai pro fogo no jogo. Wagner jogou à frente, ele fica no chão e o lado tropeita a falta. Eu não fiz nada, levou o amarelo. Amarelo pra você! Tem que se virar, bateu pra frente, tirou o perigo de perto na área. Boa bola, na esquerda. Bruno. Lançamento, bola bem lançada. Agora o temor contra o ataque. A abertura é boa. Em posição de infundimento. É, é pouquinho, mas tá à frente. Foi bem bastante. E foi de uma grande arbitragem. E se encerra a gola com o apito final. A arbitragem teve o lance do gol, que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na conta.